A escola, o medalha jogando no par e porra O tio tá despejando o ataque Eles comendo e eu só no ataque Calando vida louca O papel é o occupation E depois só apaga isso, né? Olá o aucun ser O que é que é o 구 blownoto que oenco O que é? O que é? O que é o segura do que eu passo a ler um trem Dois gigante sexo que o três O que é que faz o que é que é o Vallsheiro do O Tchau, tchau.